Galera, esse aqui é mais um né, eu já mostrei foto dele em grupo Mas não é a mesma coisa que gravar o vídeo né, até mesmo pra colocar no meu canal aí Como eu havia prometido aí os amigos, gravar os animais e colocar no meu canal Esse aqui pra quem não conhece, é um canelinha branca né, é um dos capa amarela Esse aqui ele tem, ficava difícil determinar a raça dele né Porque ele é capa amarela, pode ser chamado de capa amarela Pode ser chamado de perna branca, portanto um capa amarela, canela branca, beleza? Ainda tem mais uma coisa, beleza? Ele é um coca, então no caso a raça mesmo definida dele seria um coca Mas é um coca, capa amarela, canela branca né Muitas vezes o cara tem um galo, não sabe a raça só porque é um capinha amarela E diz, é um capa amarela, mas capa amarela não é nome de raça É o apenas que o bicho saiu né Então portanto esse aqui pra que seja definido aí Deixar bem claro pra vocês aí que ele é um Ele tanto pode ser um canela branca, como a turma gosta de chamar né Ou perna branca, beleza? Como um coca Então ele tem essas duas finalidades Até porque o pai dele é um coca, canela branca Então não tinha como ele fugir da linhagem né E note que é dócil, é um frango que vocês estão ligados Vocês viram crescer aqui no meu canal, um pinto bem novinho Mas como eu sempre vim dizendo, é muito dócil os animais É só pra gravar o vídeo, nem pra garantir pra vocês verem melhor Né? E eu poder postar aí no meu canal É um pinto que eu ainda vou operar E aí Tchau E aí Abertura